Em tempo de primavera, verão, é tempo de calor, é tempo de Clube Urca Uma promoção mais do que sensacional pra você Se você pegar o telefone e ligar agora 3022, 2525, 3022, 2525 Você vem com toda a família pro Clube Urca Não paga título, não paga joia Assume somente a taxa de manutenção Alô do clube Um clube sensacional com piscinas, toboágua, churrasqueiras, campos de futebol O melhor campo de futebol de grama natural de Curitiba Campo de areia completamente reestruturado e reformado Campo de grama sintética, quadras de tênis, churrasqueiras, sauna Seca, úmida, masculina, feminina, pista de cooper interna no clube Tudo isso pra você é muito legal É Clube Urca e o melhor é a promoção 3022, 2525, 3022, 2525 Você liga agora Não paga o título, não paga joia Assume somente a taxa de manutenção alô do clube Vem pra cá, vem pro Clube Urca